Música 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 Santai, gente! Quero mostrar o tapete, gente, pra estar aqui. Nesse momento, os cantinhos passam no tapete primeiro e depois vai no final. Jesus de Maria, Jesus rei de amor. Nós adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus rei de amor. Nós adoramos na Eucaristia, Jesus rei de amor. Nós adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus rei de amor. Oh! 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 Nós adoramos na Eucaristia, Jesus rei de amor. Jesus rei de amor. Oh! 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 Vamos lá, vamos lá. é festa de católicos festa de copos cristo Avenida das Flores, Bom Jardim vai Bom Jardim, Minas Gerais Empatinga Empatinga, Minas Gerais Daqui a pouco isso tudo será desfeito Eles passaram, os coroinhas passaram O padre passou E o tapete está bonitinho do mesmo jeito Os coroinhas passaram O padre passou E não estragou o tapete E o nome é Jesus Para poderá me amar Para poderá me derrubar Com minha força e minha glória E o nome é Jesus Vamos até o fim do tapete Deixa eu passar aqui fazendo papo Olha só aqui Olha só aqui Olha só aqui Olha só aqui Amém. 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 Do céu lhes destes o pão, em todos os favor. Amém. Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão, concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção, vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos do século. Amém. A gente vai responder do mesmo jeito, tá? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o Seu Santo Nome.